Happy Valentine's Day, guys! Pessoal, hoje, dia 14 de fevereiro, é celebrado o Dia de São Valentim em países como Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. Guys, o Dia de São Valentim, ele equivale ao nosso Dia dos Namorados aqui do Brasil, tá? Ele é uma data muito especial, que ela é celebrada para demonstrar amor ao próximo, né? Pode ser esposa, marido, namorado, namorado, ou para pessoas que você tem um grande carinho, né? Pode ser melhor amigo, mãe, pai, irmão, irmã. É um dia de demonstrar gratidão e amor para outra pessoa, né? Então, vamos escolher essa data especial para o nosso próximo Black and White Tips, ok, guys? Que é o Genitive Case. Guys, o Genitive Case, ele é esse Szinho do Valentine's Day, tá? E, guys, o que que significa isso? O SS, o Genitive Case, ele significa que alguém possui alguma coisa, ou algo pertence a alguém. For example, o dia, de quem que é esse dia? É o dia de São Valentim, então eu falo Valentine's Day, alright? Porque, guys, não fica muito legal falar assim, ó, The Day of Valentine, né? Então, eu vou falar Valentine's Day, eu faço o contrário e coloco o Szinho, tá? Então, guys, alguns outros exemplos aí. Eu posso falar, por exemplo, em vez de falar The Book of My Father, eu falo My Father's Book, né? Em vez de eu falar The Laptop of Bruno, eu falo Bruno's Laptop, ok, guys? For example, John's Notebook, My Friend's Laptop, My Brother's Work, e por aí vai, alright? Guys, espero ter ajudado. Vejo vocês na próxima. Bye, bye! Bye!